O novo ragazzo tá cheio de novidades. Tem o... Que frango é esse? Crocante, com sete molhos pra você mergulhar. E também o... Olha só essa salada! Que você monta como quiser. Ou escolhe a caprese com mozzarela derretida. Sem falar no... Entregou tudo nesses gratinados! Que se não bastassem vir borbulhando, tem até bacon, é? Bacon! E ainda o... Ô papai, que pizzas são essas? Feitas como na Itália, capite? Ragazzo, surpresas que ninguém esperava. Tchau, tchau!